e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria na sequência aqui do episódio passado né porque perrengues aconteceram foram resolvidos mas ainda não totalmente resolvidos né tem aqui algumas pendências para fazer para gente poder dar continuidade aqui na nossa série deixa eu tirar isso aqui daqui né não vou mais usar a tá mas eu reparei um detalhe aqui tá eu colei no lugar errado a BP ela tinha que ficar assim ó com um de distância entre esses dois armazenamentos aqui aí o espertão achou que tava colando certo colou um para frente ó olha aí que beleza a cagada feita aqui deixa eu até arrancar isso aqui que isso aqui não usa né aqui esse aqui também sai fora esse aqui sai fora e esse aqui sai fora não vai me atrapalhar totalmente tá não vai me atrapalhar totalmente mas eu preciso parar aqui a fabricação de peças de construção 3 vão dar uma pausa nelas aqui e aqui para eu poder acumular um pouquinho de peças de construção 2 que elas estão sendo muito requisitadas aqui ó depois eu volto a produzir a 3 tá eu preciso voltar a produzir aqui ó porque falta construir isso falta construir isso falta construir toda essa parte de trás aqui faltou arrumar essas saídas aqui porque elas não estão corretas né vamos ver aqui com calma peraí a prioridade de entrada é dessa aqui ok aí sai para cá isso aqui já tá correto então aqui vamos já deixar pronto aqui beleza aqui quando chegar as pés de construção já faz desse outro lado aqui tá errado aqui tá errado isso aqui vamos desconstruir essa parte aqui até aqui mais ou menos pode ser desconstrução rápida essa saída aqui também sai fora na verdade até aqui ó pode tirar tudo daqui e até aqui porque tem que sair tem que explicar isso aqui para vocês ainda não expliquei peraí que eu vou explicar deixa só resolver essas pequenas pendências aqui então já pode construir isso aqui já beleza aqui e vamos puxar para encaixar aqui certo e daqui de embaixo vai encaixar aonde der aqui em cima eu ligar aqui o encaixe e não encaixa aqui encaixa aqui ó pronto aí beleza os dois estão vindo pelo mesmo caminho dá para apagar e construir aqui dá e aqui aqui também dá beleza agora sim aí os dois estão vindo pelo caminho então apri tem a prioridade de entrada aqui só tem uma prioridade qualidade ligada aqui que não tem nada a ver aí os dois vão entrar pelo mesmo lugar e por fim tudo vai sair por aqui então vamos colocar aqui uma saída aqui é isso entrega rápida certo do outro lado também já construiu não entrega rápida também certo agora vou explicar para vocês como é que isso aqui tá funcionando e até aqui vocês viram tudo né tá até a fabricação do ponto tava tudo ok então eu tinha dois armazenadores armazenadores pequenos aqui que estavam é acumulando a alimentação animal né que era levada por caminhões até aqui né para continuar aqui o processo aqui do dos frangos né infelizmente aí perdi boa parte dos frangos é porque eles ficaram com fome porque parou de trazer para cá deu muita coisa errada episódio passado não vou entrar no mérito né deixa eu só mandar construir isso aqui entrega rápida e isso aqui já tá na entrega rápida já também bom então aqui a receita produção animal porque que não tá saindo o alô 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 bugou bugou acho que eu vou ter que desconstruir e construir de novo tira aqui desconstrução rápida e coloca de volta construção rápida ó ó que sacanagem vamos ver se volta agora e a no pulgou não não tem saída né aqui ó é é marcelo gastando peça de construção à toa e aqui finaliza caindo aqui certo entrega rápida e tem um uma pingolinha mais aqui que eu tenho que tirar ó que ela não tá fazendo efeito nenhum Daqui até aqui Desconstrução rápida Aí beleza, vai começar a vir pra esse armazenador aqui Do outro lado também acho que eu tenho que plugar Gastei peça de construção à toa, né? E aqui liga aqui Entrega rápida E tira a pingolinha aqui de novo Daqui até aqui Pronto, aí alimentação animal Tá chegando agora onde deveria Meus dois buffers de De cereal tão lotado, né? De trigo Certo? E aí agora sim Agora tá chegando aqui onde deveria Posso apagar isso aqui? Não, ainda falta 18 Agora começa a chegar aqui Em grande quantidade a alimentação animal Que ela vai ser encaixada aqui Só que saindo daqui Ela tem mais uma verificação de prioridade Uma aqui e outra aqui Qual que é o esquema aqui? A prioridade da saída É pra cá, pra alimentar As três fazendinhas aqui de frango Do outro lado a mesma coisa Alimentar as três fazendinhas de frango E a água também Já vem direto por aqui Já cai direto nas fazendinhas de frango E essa outra água cai aqui Mas como eu colei mais pra... Aí ó, tá vendo? Colei mais pra frente Olha as tranqueirinhas jogadas aqui em cima Aqui, aqui, aqui e aqui Dá pra apagar agora? Agora dá Certo? E aí vem pra cá a alimentação animal Quando não tiver mais onde encaixar a alimentação animal aqui nas fazendinhas de frango Tem essa outra prioridade aqui Essa outra esteira aqui Que ela vai carregar lá pra frente E vai disponibilizar aqui na frente aqui Pra fazer outras coisas com essa alimentação animal Então no final tem essa sobra aqui Tá? No final tem essa sobra aqui O ideal era que fosse ao contrário, né? Que eles conseguissem pegar daqui e trazer pra cá Mas por enquanto eu vou deixar encher essa alimentação animal aqui Então eu vou pausar essa esteira Só por enquanto Certo? Essa esteira aqui vai estar pausada Pra que ela não seja utilizada Então a alimentação animal já começou a entrar ali Falta entrar a água agora Vou aumentar a prioridade de entrega nesses dois canos aqui Certo? E é isso, né? E aqui também, os dois armazenadores aqui, ó Entrega rápida pra esse E prioridade na construção desse Certo? Até mesmo porque meu trigo tá Não tem saída aqui, ó Tá apodrecendo aqui Então agora vai começar a sair esse trigo Porque ele tá sendo transformado em alimentação animal Já que o meu pão acabou Por que acabou meu pão? Caramba, meu pão acabou mesmo, mano Socorro! Muito tempo parado, né? No episódio passado sem produzir E se eu não tivesse um bumper bom de pão Eu teria tomado GG na comida, né? Ficou bem claro isso aí Constrói aqui E constrói Tá aqui Entrega rápida Deixa eu acelerar o jogo Certo? Pra gente poder ganhar peças de construção Um pouco mais rápido E aí já começou a entregar água E alimentação animal Que deveria estar entrando já Não construiu ainda aqui, ó Entrega rápida Faltou essa esteirinha aqui Aí, agora sim Então aqui provavelmente eu já tenho água Ó Já tenho água e comida Água e comida Beleza Aqui já tenho água Comida eu vou ter já já O que que eu posso fazer agora Simplesmente? Eu posso chegar nessa fazendinha de frango aqui E posso ou remover todos Eles vão ser separados de maneira igual Lá naquelas outras fazendas Ou eu posso remover de 50 e 50 Se eu colocar pra remover todos aqui de uma vez O que que vai acontecer? Eu não vou ter onde despejar a alimentação animal Que tá vindo daqui Né? Eu preciso dessa alimentação animal Que tá vindo daqui, ó Eu preciso gastar ela em algum lugar Então eu vou manter aqui Eu vou tirar aqui 50 frangos, ó Tirei 50 Vou tirar 100 na verdade Eu coloquei mais, né? É menos Menos 50, menos 50, ó Esses frangos eles foram espalhados de maneira igual Aqui, ó Nas fazendias Então vai começar ali com 16, 18 frangos, né? E vamos ver até o final do episódio Quantos frangos vão ter aí Certo? Acho que aqui é só isso, né? Que eu tinha pra mexer Ah tá, deixa eu mostrar pra vocês o restante aqui Da movimentação Aí aqui vai ser produzido ovo Com alimentação animal e água Vai ser produzido ovo e carcaças de frango, né? Os ovos vão correr por essa esteira superior Que vão entrar aqui Nesse armazenador Deixa eu até apagar isso aqui já pra terminar E vai ficar disponível pra retirar daqui os ovos Né? Aqui é o pãozinho Aí depois disso A... A carcaça de frango Ela vai correr por essa esteira aqui, ó De baixo Ela tá sendo disponibilizada por trás Nessa daqui, ó Nesse processador de alimento E aqui por trás nesse processador de alimento Certo? Depois que ele processa isso com água e sal Que vem daqui o sal também, ó Com água e sal Ele produz 15 carnes cada um Né? Com uma sobra ali de carne junto Né? As carnes são conduzidas por essa esteira aqui E vem parar nesses armazenadores Que ficam disponíveis pra retirar daqui Por outro lado, né? A saída aqui das sobras de carne Ela vem por aqui Ela encaixa aqui a saída Né? E ela tem sobras de carne, farinha e sal Ela produz a salsicha que corre por essa esteira E chega até aqui Nesse último trio de armazenadores E tá pronto o meu processo de É... Pão, né? Carne e linguiça E ovos Né? Pão, ovos, carne e linguiça Fica tudo disponibilizado aqui Essa BP aqui Se ela tiver sendo É... Como é que se diz? Se ela tiver recebendo Fertilizante Essa BP aqui Ela supre mais ou menos Aí, vai Vamos colocar por baixo aí Cinco mil pessoas Cinco mil pessoas Acredito Não, quatro mil Desculpa, cinco mil é muito Quatro mil pessoas Só que elas tem que estar recebendo Fertilizante Né? Pra não parar A produção nunca Né? Aí o negócio fica brabo Porque aí sobe pra vinte Né? Isso aqui dobra Né? Porque aí ignora O solo, né? O fertilizante ignora o solo É... Tá faltando Farinha aqui, né? Não tá chegando a farinha Ah, não colou a esteira da farinha Porque ela vem daqui, ó Ela vem daqui Ela sobe com dois de altura E ela vem diretão Até aqui, ó Não dá pra encaixar ali Então tem que vir com ela Até aqui Na verdade até aqui E daqui, ó Acho que ela encaixa lá direto, ó Aí Aí, pô Entrega rápida Ó as peças de construção 431 já Acho que dá pra liberar já agora Pras peças de construção 3, né? Faltava farinha, pô Importante aí, ó Pra produção da linguiça Mas os frangos ainda estão se reproduzindo, né? Olha lá, ó Como esse aqui está se reproduzindo um pouco mais rápido Essa fazendinha aqui Eu poderia até ir tirando aos poucos ela aqui Então, menos 50 Aí já espalhou nas outras também Né? Quanto mais frangos, mais rápido você reproduz Tem esse detalhe aí Que faz todo sentido Certo? Então, tá explicada essa área aqui Deixa eu remover isso aqui Pimba Aquele abraço Ficou um pedacinho de alguma coisa aqui Também removido Vamos lá Qual é meu plano aqui nesse episódio? Deixa eu despausar isso aqui Aqui E aqui Então, galera O negócio é o seguinte Vemos um problema aí Iminente, né? De carvão Não está dando conta É... A entrega do carvão Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é nesse episódio aqui É... Eu fiz todo esse trabalho no episódio passado, né? Mas, na verdade Não vai adiantar muita coisa É interessante continuar pegando carvão aqui, sim Mas, no momento, eu preciso de um buffer melhor de carvão Né? Então, eu vou ir atrás daqueles caras lá em cima lá E é até bom deixar marcada aqui Que nesse episódio aqui eu vou... É... Se tiver alguém que ainda tem dificuldades com torres de controle, né? E mineração Como é que eu posso dizer? Focada em algum lugar Esse episódio aqui é o episódio pra você, tá? Esse aqui eu vou explicar como é que funciona Nem que seja meio que por cima Mas eu vou explicar como é que funciona Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa pra iniciar uma extração? Não precisa da torre, certo? Então, eu vou colocar uma torre aqui De mineração Tanto faz Ela não precisa ficar perto, não, tá? Eu tô colocando aqui só pra exemplificar melhor Ela pode ficar em qualquer lugar do mapa Porque o que importa é a área dela Então, eu vou editar que a área dela Vai ser essa daqui, ó Essa daqui é a área dela Certo? Entrega rápida Já constrói aí pra mim, por favor Antes de fazer qualquer coisa aqui De disponibilizar os tratores aqui e tal Pra fazer, eu vou deixar tudo configurado, tá? Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é que tenha um armazenador Aqui próximo Cadê? Um armazenador grande Aqui próximo Por quê? Vou até deixar ele mais pra cá um pouco, ó Ele é aqui, mais ou menos Por quê? Aqui já começam os macetes Eu quero Entrega rápida Que esse armazenador aqui Que ele receba recursos Desta torre aqui, tá? Então, eu tenho que marcar uma rota de exportação Pra que os caminhões que estejam atribuídos a essa torre aqui Não vá levar o recurso lá nos cafundó do juda lá embaixo Então, se você não fizer isso aqui O que vai acontecer? Se tiver armazenadores lá embaixo Marcados Com prioridade alta Na entrega do carvão Os meus caminhões que estão aqui Eles automaticamente vão levar esse recurso lá pra baixo E vão perder esse tempo todo Sim Tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Marcar um local Onde você deseja Exportar o O seu material recolhido Tá? Fora isso aqui A gente vai fazer outra coisa ainda Que é o seguinte Eu quero outra torre aqui Certo? De controle Que ela vai Pode ficar por aqui, não tem problema Certo? Eu vou Deixar ela aqui mesmo Entrega rápida Essa outra torre Ela vai ficar com essa área Eu vou colocar aqui, ó A área dela Essa outra torre Ela vai ficar com essa área aqui, ó Aqui Por que que eu tô fazendo isso? Porque Essa torre aqui Tudo Todos os caminhões que estiverem nela Eu quero que eles tragam Os detritos Que vão ser Vai ser provavelmente rocha E terra Tá? Eu quero que eles tragam Pra cá Pra essa área aqui E pra que isso ocorra De maneira exclusiva Eu tenho que marcar aqui, ó Que a rota de exportação Então, aqui Aqui que eu tava Me perdi Deixa eu dar uma pausa aqui Ah, tá Da exportação Então, aqui Essa torre aqui Fora eu tá exportando O material Que eu tô escavando lá Diretamente pra cá Todo material Que eu não quero É... Que escape Inclusive, eu posso até Tirar aqui Que eu não quero Que descarte Nada aqui Nessa área aqui Certo? Mas nessa área aqui Eu quero que descarte Todas essas coisas aqui, ó Incluindo terra, né? Terra eu também vou querer Que descarte aqui Nessa... Na área dessa torre aqui Só que eu tenho que marcar Que essa torre aqui Ela tem uma rota de exportação Também Pra essa torre aqui, ó Certo? Então, ela exporta Tanto o material Que eu tô atrás Que é o carvão aqui Quanto o material Que eu não quero Que tá Assignado, né? Que tá Disponibilizado Pra essa outra torre aqui Só que eu não quero Que traga pra cá Resíduo Eu não quero Que traga pra cá Areia, calcária Eu também não quero E escória também não Então é só rocha E terra mesmo Que eu quero Nessa área aqui Só que ainda não tem Nenhuma área de despejo Designada pra cá Então eu tenho que vir aqui E falar pros caminhões Que vão estar nessa área aqui, ó Pode despejar Todo o material Aqui Nessa zona aqui, ó Dessa forma Certo? E pronto É isso Agora, né? Eu já posso trazer pra cá Pra eles começarem A extração do carvão Só que antes de fazer isso O que eu quero fazer? É... Eu quero deixar claro Que eu quero puxar Esse material Diretamente pra cá E a única maneira De eu fazer isso De uma maneira rápida Não tem jeito, tá? É com esteiras Eu até poderia Colocar uma rota Atribuída diretamente Daqui pra cá Com o caminhão Trazendo Só que aí seria Muito devagar Porque com a esteira A gente tem A esteira 3, na verdade, né? Essa daqui, ó A esteira granel 3 A gente tem um rate Ali De 450 De transferência Por mês E o caminhão Nessa distância toda Ele não vai conseguir isso Precisaria de muitos caminhões Então vai ser Na base da esteira mesmo Então vamos puxar aqui A esteira granel Ela vai ir pelo chão mesmo Tá? Não tem problema Essa esteira aqui Não vou dizer pra vocês Que ela é temporária Mas ela é uma esteira Não vou ter até lá Vamos subir na altura máxima Essa brincadeira E vamos começar A subir Esse morro aqui Tem que tentar achar Uma rota De descida, né? Então primeiro Eu tenho que subir Coloco na altura máxima A esteira e vamos embora Onde ela conseguir ficar Eu vou mantendo Aqui já nem vai Aqui, ó Vai meu filho Aqui Por onde eu posso descer Mais fácil Tem essa descida aqui Dá pra descer Acho que dá pra descer Por aqui, ó Tentar subir aqui Aqui, ó Coloquei no lugar aqui Onde eu não consigo sair Tem que puxar pra cá Não tem jeito Esteira é muito mais difícil De passar por montanha Do que dutos Vem por aqui Aí, beleza Aí aqui eu já consigo Começar a descer já Agora eu coloco na descida Na altura mínima E vamos descer Ih, rapaz Será que dá pra descer Por aqui mesmo? Tem que chegar aqui, ó Vamos descobrir agora A grande descida Teve o grande aqueduto Acho que não vai não, hein? O jogo tá me dando sinais aqui De que não vai ser possível Essa descida Porque eu não consigo Nem plugar aqui Aí, foi Peraí Opa, aqui dá Aí Aí, pô Como não? Como não? Só ter paciência Aqui Já deu 690 peças de construção Tá? Não são peças de construção Que eu vou perder não, tá? Essas peças de construção Que elas voltam pra mim depois Eu vou perder um pouco, né? Porque quando desconstrói Realmente Você perde uma certa quantidade Mas Né? Vai ser por um bom motivo aqui Eu quero esse carvão aqui embaixo Porque aqui é um bom lugar Pro carvão ficar, tá? É uma área Meio que central do meu mapa Disponibiliza bem ali Pra área de Onde eu tô trabalhando Com os Aí, boa Deu Onde eu tô trabalhando Com os caminhões Com Deu 800 e cacetada Deu quase nada Toma 812 e 1200 borracha Vamos tirar a pausa aqui E colocar a prioridade máxima Na entrega Isso aqui Que aí os caminhões vão entregando Eu não tenho certeza Se eles conseguem entregar Tudo por aqui Mas eu acho que sim, viu? Eles conseguem entregar No local mais próximo Certo? Como é que tá aqui Minha fabricação Eu vou Cancelar esses daqui E eu vou começar A alternar aqui Entre maquinário grande E escavadeira grande Então eu vou colocar Um de cada Caminhão grande O de líquido Mais pra frente só O de líquido Por enquanto Não vejo necessidade Vou intercalar aqui Um de cada Eu já consigo Pegar Circuito lá Consigo Mas vai peça De construção 3 Eu ainda tô precisando delas Eles já estão fazendo Toda a entrega aqui Já foi 500 e 600 622 Perfeito Consegue fazer toda a entrega Por aqui Então vai ser muito rápido A construção Nem precisava pagar Pra construir mesmo E agora O que que eu faço? Eu copio as configurações Desta torre aqui Pra manter o mesmo esquema E passo pra cá Assim E aí agora Eu tenho que Tirar essa torre fora Só que ela não copia Os tratores Porque não tem Trator disponível Então eu tenho que Colocar os tratores Manualmente Lá pra cima agora Eu devia ter deletado Mas se eu deletasse antes Eu não ia conseguir Copiar as configurações Então agora aqui Todos os tratores Que eu tenho Pode subir E agora Começa a brincadeira Eu só não marquei Aqui como área de O mais importante Eu não fiz Que era marcar Aqui como área De escavação Primeiro eu vou Terra planar Depois que isso aqui Tiver tudo retinho Aí eu Inicio o processo De Escavação Falta um pedacinho Aqui atrás Mas depois eu pego Os caminhões Já estão chegando Vai ser o tempo Certinho aqui Acho que de terminar Essa belezura Aqui Coisa linda De papai Olha os trator O que aconteceu Com esse trator Aqui Não consegue sair Aê pô Como não consegue Fazendo passar vergonha Já não basta O episódio passado Que eu fiquei Travado aqui Quase tomei um GG Fazendo uma rampinha Quase terminando 8,690 peças Vamos ver a parte Da minha comida Como é que está Quantos frangos Já tem aqui Na brincadeira Opa 142 frangos Já 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 Começa a sair O bruto O creme O creme E aqui Eu vou diminuindo Até eu não precisar Mais de ter frango Então diminui 50 de novo E ele vai espalhando Nas demais Produção de ovo Já começou Porque produção de ovo Sempre vai a todo vapor Aí você me pergunta Marcelo Por que 6 Dessas daqui Porque cada 3 Dessas daqui Você consegue utilizar Uma receita De carcaça De frango Porque você precisa De 10 carcaças De frango Em cada E a produção Aqui só chega Até 10, alguma coisa 10,1 Eu acho que é a produção Máxima aqui Da fazenda de frango Então são 3 Para cada produção De carne Se você quiser Trocar sua carne Por salsicha Tem a opção Aqui de transformar 36 carne Em 48 sobras De carne E aí você consegue Fazer uma boa produção De salsicha Mas eu acredito Que não vale muito a pena Não principalmente Aqui no momento Atual Porque eu estou aqui Com gripe grave Por isso que o pessoal Está morrendo Porque Cadê comida? Comida, comida, comida Aqui ó Comida Atualmente eu estou Entregando milho Por que eu estou Entregando milho ainda? Onde eu estou Plantando milho? Ai não acredito Estava para exportar milho Aqui Não, pô Aqui é exportação Desligado Putz Isso aqui é minha Produção de De plástico E está parada Ah que legal Acabou meu plástico Acabou o desinfetante Nossa Por isso que parou Aqui tudo Eu estava pegando Milho daqui Entregando Ai que droga Tá, agora não tem jeito Tem que esperar as colheitas Agora para continuar Só que isso aqui Está errado Isso aqui não era Para estar assim não Isso aqui está Erradíssimo Espera aí que eu vou Consertar isso aqui agora Eu preciso de uma saída Para cada lado Copia aqui Aí vem para cá Eu já tinha consertado Isso aqui não tinha? Maluco Vamos ver se eles já Iniciaram lá A extração do carvão Ou se está dando certo As designações De área De despejo Ó, está dando certinho Só que O que aconteceu aqui Importação ligada Ah, não atribui carvão Droga É aqui, é aqui, é aqui Não vai embora não Droga Os caminhões desceram Tudo Socorro Aí agora Isso aqui já está funcionando Ai Marcelo Não tem jeito mesmo, né Não tem jeito Vou terminar a entrega aqui Da Da borracha De uma entrega rápida Vou fazer a entrega rápida aqui Pronto E aí o que acontece Aqui agora Com essa configuração Que eu fiz Caminhões Caminhões que extraírem Daqui Carvão Certo? Eles só vão despejar carvão aqui Eles não vão em nenhum outro local A não ser que não tenham um local Para despejar Que foi o que aconteceu agora Tá? Tudo que não for Da área de despejo Dessa Tudo que não for carvão Dessa área aqui Eles vão despejar aqui Tá? Porque está designado aqui Através dessa torre Que elas estão se conversando aqui Então Ué Perdeu as configurações? Ah, eu copiei Aqui E aqui Aí Eu copiei as configurações lá E colei Perdi tudo Aí agora sim Certo? Aí você me perguntou Marcelo Por que tem uma rota de importação aqui? A rota de importação É tipo Se eu quisesse Fazer o caminho inverso Falar que tipo Essa torre aqui Entrega daqui para cá Ou então Por exemplo Aqui com o posto de combustível Falar que só esse posto de combustível aqui Entrega lá Só que eu vou fazer melhor Eu vou fazer melhor Eu vou construir um posto de combustível aqui Para essa área de mineração Inclusive eles vieram trazer para cá Material que não era para trazer Mas tudo bem Porque estava sem local de despejo Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou construir aqui O meu próprio Posto de combustível Pode ser o fraquinho mesmo Aqui ó Posto de combustível 1 Com Um armazenador de fluido aqui Normalzinho Paga para construir Certo Certo E põe aqui diesel Para eles não precisarem ficar indo lá embaixo Para reabastecer Mantenha cheio aqui E pronto Tá Já já Eles ficam só fazendo esse caminho aqui E aí aqui vai ser reabastecido aqui em cima mesmo Não precisa descer daqui Essa maneira É muito mais eficiente Tá De trabalhar Do que qualquer outra Tá Essa é a maneira mais eficiente De trabalhar Com extração A distância Certo Para deslocar Recursos rapidamente A maneira mais rápida Que tem no jogo É você sair colocando Por exemplo Armazenadores assim Conectados um no outro Aí o rate é muito mais rápido Realmente Só que o preço disso aqui É inacreditável O preço disso aqui É uma parada Mas só que você sim Consegue transportar recursos Até a outra ponta Praticamente De maneira instantânea Mas Tem que ser rico E eu não sou rico ainda no jogo não Ó Já estão trazendo combustível Para cá eu acho Ó Vamos ver se é para o posto de combustível É Para o posto de combustível Aí ó Pronto Agora os caminhões Que estão trabalhando aqui em cima Não precisa descer Até lá embaixo Para reabastecer E aí se eu quiser ainda Fazer alguma coisa aqui Eu posso por exemplo Falar assim Ó Esse caminhãozinho azul aqui Que é fraquinho Deixa ele aqui Nesse posto de combustível E aí ele vai abastecer É Somente aqui Se eu quiser falar para ele assim Ó Você só abastece aqui Eu pego essa torre aqui E falo que Ela está junto com esse posto aqui Ó Pimba Tá Então só é abastecido Através desse posto Aqui Certo Eu acho que o maquinário grande Ele não vem automático para cá Ele só espera Só se não tiver um posto de combustível Mas como tem Eu acho que ele vai vir para cá Sim automático Então nem precisa do caminhãozinho aqui Ó Pimba Pronto Aí ó Não vão sair daqui Eles só vão trabalhar aqui em cima Eu vejo muita gente Tendo problema nessa parte do jogo Porque não conhece esse tipo de configuração Né? Que acaba fazendo uns bagulho mirabolante E está perdendo tempo Né? Porque os caminhões estão indo lá do outro lado Fazer outra coisa Eu acho que encheu meu buffer De água Depois que minha energia caiu Não, ainda não Ué O que aconteceu? Ok Tá tudo certo aqui Tá chegando Petróleo bruto Tá produzindo Tá produzindo energia Produção tá verde aqui Do combustível Tá? Vocês estão parados Porque eu não tenho onde jogar terra Acho que eu vou fazer uma outra rota aqui De armazenamento Só que aqui vai me atrapalhar muito Se eu fizer aqui, né? Ah, mano Quer saber? Eu acho que eu vou deixar disponibilizado Para jogar terra assim ali Vê uma besteira Ficar segurando aí Essa terra aí Depois a gente vê o que faz Depois eu faço composto Também tem a possibilidade de fazer composto Então Que é terra, né? Composto dá para utilizar Para fazer terreno fértil Então Só para eu não me atrasar aqui Que eu preciso subir essa rampa aqui Que eu tenho que levar essa água lá para cima Então está resolvido o problema do carvão Aí, ó Carvão agora de maneira incessante E dessa forma que eu fiz aqui agora Eu nem vou precisar dessa quantidade absurda De escavadeiras e É... E caminhões aqui em cima, tá? Já já eu posso diminuir isso aqui Eu só não vou diminuir agora Que eu quero encher os buffers Depois de cheio Eu posso deixar aqui Umas três escavadeiras E uns três caminhões Que aí vai ser muito rápido Aqui a coleta de material E aí os outros caminhões Estão disponíveis para fazer outras coisas na base E a minha energia está caindo Por falta de energia, eu acho Ó, porque está funcionando aqui, ó Está no máximo aqui E aqui também está no máximo Acho que está na hora de liberar Segunda fase aqui, hein Vamos liberar essa brincadeira aqui, ó Tome, tome e tome E aí vou despausar isso aqui tudo Tem trabalhador para todo mundo? Acho que sim Despausa aí, mano 47 trabalhador Sobrou Ah... O que que acontece aqui Depois que eu despausei isso aqui? Deixa eu pensar Não chega água aqui Para iniciar essas caldeiras, né? Ó, o carvão ainda não está chegando aqui não Ah, está desligado a importação de carvão Aqui, ó Vou fazer uma conexão aqui, ó Dessa forma Para chegar água aqui nessas caldeiras, ó Para dar o start no sistema Olha lá, já foi o suficiente para iniciar uma produçãozinha de vapor E por consequência vai dar um giro nas turbinas Que vai sair o vapor aqui E vai começar a encher Esses caras aqui Cadê? Não vai nenhum de vocês? Vai ligar? Ó o carvão chegando Então foi isso, pô Acabou o carvão aqui Não foi... Não era falta de energia, não Dá até para pausar essa outra metade aqui sim Olha, mano, foi na hora, hein? Foi na hora que eu vi isso aqui Porque... Estava completamente parada minha produção de... Minha entrega de carvão aqui E por isso que a energia falhou Dá para pausar essa outra metade aqui de novo, viu? Não tem porque eu deixar essa outra metade aqui ligada agora, não Libera aí os trabalhadores Pausa aqui, ó E esses aqui despausa Aí, pronto Deixar essa metade aqui pausada As turbinas estão paradas Mas elas vão girar, quer ver? Só o vapor voltar a sair aqui Bom, vou aproveitar aqui Já vou dar os upgrades aqui do meu buffer Porque ainda estava... Muito baixo aqui, ó Dá uma bufferizada boa aqui Então aqui vai ser 4, 8, 12, 16k de carvão só aqui Nesse buffer aqui Fora o que vai estar lá em cima Não pode faltar carvão Que eu preciso começar a pensar também Nessa área aqui, ó Que eu preciso começar a trocar Né? Porque eu já tenho já as fornalhas melhoradas Preciso brincar com isso aqui Né? Porque senão Já já eu vou estar com 300 disso aqui Espalhado aqui na base À toa Né? E minha energia não voltou Deixa eu voltar lá Acho que é falta de energia mesmo Acho que eu vou ter que liberar isso aqui Sem brincadeira Tirar a pausa aqui O negócio está feio Vamos ver Ó Já deu start aqui de novo As turbinas voltaram a funcionar É, já voltou ali a energia Ao normal É, com as turbinas ligadas Eu estava tendo uma produção ali de 6 mais ou menos Não era? Mas o meu consumo máximo era 6 Se não me engano Parece que não está chegando água Nessas turbinas aqui Não está chegando vapor Nessas turbinas aqui Por quê? O retorno aqui de prioridade Para fora é aqui E aqui Vem para cá E entra aqui Por que não está Voltando nada de água aqui? Deixa eu só fazer uma conexãozinha aqui Só para voltar um pouco de água Lá para o sistema Entrega rápida Só para entrar água lá de novo Porque parece que o Alguma coisa fez parar aqui Acho que foi aquele cano Que eu puxei lá Ficou faltando água Deixa eu passar um pouco de água Vou pausar ele aqui agora Tá? É só pausar o cano Não precisa realmente desconstruir Vamos ver se vai voltar aqui agora É, as duas aqui já voltaram A água vindo aqui Acho que era isso Acho que era isso Tá resolvido Era isso mesmo O que aconteceu? Quando eu liberei a água daqui para cá Só tinha água o suficiente Nessa tubulação aqui Para fazer ligar de novo As minhas caldeiras Só que como eu transferi a água Para o lado de lá Não sobrou água o suficiente Para reiniciar o sistema aqui Que ele dependia Dessa água que estava presa Nessa tubulação aqui Que é o que aguenta aqui dentro 69 de água Nessa 69 aguenta ligar Pelo menos uma caldeira e meia 69 Dá para uma produção e meia Mas agora está resolvido Pronto Não tem mais piscada de energia Até mesmo que eu liguei tudo De uma vez agora Está começando a sobrar Peças de construção 3 É um ótimo momento Para eu começar a fazer Essa brincadeira aqui Vamos comprar De 2 em 2 Toda vez que subir o preço Eu paro Daqui uns 4, 5 meses O preço volta ao normal Eu venho aqui E compro mais 2 Fazendo isso Já já Eu estou com a minha frota Aqui de De mega veículos Que ainda está faltando Aqui Cadê? Aqui Está faltando eletrônicos 2 Para isso acontecer Eu já posso iniciar A minha fabricação Mas ainda não Não estou com essa pressa toda Vamos lá Vamos aproveitar Esse navio que está parado E eu vou colocar ele Para fazer outra coisa Na verdade Sabe o que eu acho Que eu vou fazer? Eu vou começar a livrar Essa área aqui De construção da cidade Essa área aqui Fazenda de frango Não tem comida suficiente Que seria essa aqui Então Manda tudo Remover todos Não tem espaço Então aqui já está cheio Já está cheio Está cheio já Já estou produzindo carne Já Aí sim Agora Acho que eu já posso Despausar Essa esteira aqui Ela começar a trazer Alimentação animal O recedente para cá Está funcionando Perfeitamente Só falta O fertilizante Só falta o fertilizante Para ficar 100% Aqui Essas bombas aqui Não tem nada de água Para puxar Mas também não precisa Porque eu tenho Outro reservatório Lá embaixo Que está a quantos por cento? Olha aí Já está caindo Mas eu tenho A minha cartada Na manga Que é essa subida Aqui Que os tratores Estão subindo Já já Eles chegam lá Cada vez Vai ficar mais rápido Porque eles vão tirando Cada vez menos terra Cada vez menos produtos Daqui para tirar Eu não sei nem na verdade O que eu pulei aqui Mas eu acho que se eu diminuir Aqui dois A subida é mais rápida Que aí eles vão Concentrar tudo Em um lugar só Se eu colocar dois só Vai ficar muito escavadeira Bom Tudo estabilizadinho Tudo certo Vamos lá Vamos voltar aqui Para o plano aqui Eu quero começar a tirar Essa área aqui Para livrar Moradia Então deixa eu já apagar Para aprimorar Essa última habitação Que está faltando Comida Acabou o seu problema Não tem mais condições Nenhuma de ter problema Com comida Inclusive Armazenamento de pão Ok Armazenamento de tofu Espera aí Deixa eu colocar aqui Uns armazenamentos Aqui Aqui eu quero ovo Aqui ó Ovos Prioridade 1 Entrega rápida Tofu Não fabrico tanto assim Então pode deixar desse jeito Carne Já está começando a encher Também o de carne Vamos trazer para cá a carne Quanto mais Né Variedades de alimento Você tiver Mais dinheiro você vai ter Mais saúde você vai ter E mais O tipo de alimentação Vai durar né Porque o jogo Ele vai balancear Automaticamente O que tem disponível Para comer Né E aqui não é ovos Aqui é carne Carne Prioridade 1 Então temos aqui Ovo Tofu Vou pôr também Vai Já que eu comecei Tofu Prioridade 1 Ok Só construir E aqui no canto Pão também Putz Aí é muito pão Não tem nenhum Para linguiça É porque eu já tenho Ovos Pães Faltou linguiça Tem pão aqui de novo Vou remover E linguiça Salsicha na verdade Não dá para pôr aqui Putz Pior que não dá Vou ter que pôr aqui E colocar uma esteira Aqui Salsicha Prioridade máxima Entrega Pronto Aí isso aqui resolve Meu problema de armazenamento De comida Para disponibilizar Para a galera Certo? Vamos lá Qual que é meu plano aqui Dando continuidade Eu vou fazer mais uma torre De controle de mineração Vou deixar ela Vou deixar ela aqui Que é que ela não me atrapalha Porque eu ainda vou limpar Essa área aqui Então a minha ideia É essa aqui E eu ainda preciso começar A livrar caminho por aqui Para chegar no ouro Aqui pela parte de baixo A minha ideia É chegar nesse ouro Por baixo Então eu vou colocar Uma área de mineração Aqui assim Para começar Aqui e aqui Essa é a minha área De mineração inicial Certo? Vou pagar Para essa torre aqui Editar área Pega tudo isso aqui Certo? E quem é que vai vir para cá? Eu vou trabalhar aqui Já com as grandes escavadeiras Já Então dessa torre aqui Olha Já não tem mais onde Colocar material Está vendo que já está sobrando Caminhão aqui Olha o tanto de caminhão parado Então vamos tirar aqui Cinco Dez Vou deixar uns quatro Só aqui Vou tirar as duas Escavadeiras grandes E vou tirar o caminhãozão Grande também Eu nem tinha caminhão grande aqui Aí a galera Toda voltando Como eu falei Eu queria encher meu buffer Já fez mais um caminhão Então eu já posso tirar Mais um desses azulzinhos Pode sucatear Na verdade dois Cadê? Me dá mais um azulzinho Aqui Sucata Perfeito E agora Nesta torre aqui Quem vai trabalhar nela? As duas escavadeiras grandes E o caminhão grande também Só faltou pagar Aí pronto Deixa eu tirar esse caminhão grande daqui E levar ele para lá Ele vai trabalhar aqui também E conforme for saindo mais Já deve estar fabricando Já mais uma escavadeira grande E ela já vai para lá também E a gente começa a aumentar Nossa frota de Escavadeiras e caminhões Resolvido o problema do carvão Ó Os buffers enchendo Já tem caminhões parados Já na base O que é um ótimo sinal Caminhão parado É um ótimo sinal É Frota estável Caminhão não pode chegar ao destino O que você tem aqui Que você não pode chegar no destino? Entrega de ovo? Não O ovo é aqui Deixa eu desligar a entrega aqui Que está ligada a entrega Era para estar no alto Aí tem que desligar aqui As entregas aqui Senão eles vão tentar trazer para cá Pronto Os caminhões voltaram Olha o tanto de comida Chegando de uma vez Vamos ver para quanto vai Os meses de comida Vamos ver 16 17 18 Voltou para 17 Achei que ia subir mais Ah é Eu tirei 800 pães daqui Eu acho que os pães estão aqui Deixa eu ver Estão aqui 434 pães Aos poucos eles vão levando para lá Já dá para comprar mais peças Eu acho Olha lá Mais uma Duas Subiu o preço Para E assim vai Minha manutenção caiu Faz isso comigo não Está faltando caminhão aqui Para extrair Colocar aqui mais caminhões E mais escavadeiras Acabou o minério de ferro Podia trazer uma das grandes para cá Ou até tirar algumas daqui Porque já não precisa mais de tanta escavadeira Vou tirar 5 daqui Só deixar 4 5 é muito Trazer para cá para baixo Que meu minério de ferro está azedando Botar 5 aqui Depois eu remanejo Trazer para cá Que o ferro caiu muito Que o minério não estava rolando a entrega E aqui é a mesma coisa Nessa torre aqui Eu só não marquei Porque é perto Mas eu posso sim marcar Que a entrega é somente aqui E qualquer outra coisa Que não seja Deixando dentro da área Dessa torre aqui Eu posso marcar aqui dentro Uma área de despejo também Mas não tem necessidade Deixa eu ver se as escavadeiras grandes Já estão chegando aqui E aqui eu vou transformar em uma área de despejo também Mas não agora Por quê? Porque eu preciso dessa área aqui Essa área aqui Para mim Se tornou Mandatória Porque Eu tenho que fazer Minha nova área de produção De combustível E ela vai ser muito parruda E aí eu preciso de muito espaço aqui Então eu realmente preciso Que os caminhões aqui Voltem Com tudo aqui Para essa área Esse caminhão está sem Eu tenho que fazer aqui Espera aí que eu vou arrumar Serviço para vocês 37 Bota mais 5 aqui Para trabalhar Quero só ver Tem pouca escavadeira aqui É manutenção insuficiente Olha o perigo Mas dessa vez não vai ter problema Pode ficar tranquilo Que dessa vez Não vai ter dica não A produção de ferro Já voltou ao normal Olha lá Os buffers de ferro aqui Já estão voltando a encher Certo? Quanto mais rápido eu for Para a próxima forma De produção De De material De ferro No caso Cobre Essas coisas Melhor vai ser Porque Vai melhorar A minha eficiência De produção Então a ideia É realmente Talvez no próximo episódio Já pular Para a próxima forma De De Fundição Para a próxima fundição Que seria Esse aqui O alto forno 2 Bom É isso Basicamente Cobertor de pobre Cobre a cabeça Descobre os pés Mas Tranquilo Essa aqui Deu para Se livrar com mais Olha só Eu virei as costas O buffer aqui em cima Já esvaziou De carvão Mas lá embaixo Deve estar de boa Aqui embaixo Está de boa Então eu vou fazer o seguinte Quando este aqui Ficar Vou copiar as configurações Desse para esse Eu só vou tirar Exportação Aqui Por que? Porque esse aqui Está me dando um aviso De que Quando eu estiver Abaixo de 75% É porque eu sei Que eu preciso colocar Mais caminhões Lá em cima Para trabalhar Fora isso Eu vou manter Lá em cima Com 4 mesmo E deixa dessa forma A fazenda de soja Aqui tendo problemas Para a estocagem O que está acontecendo aqui? Ah Não tem enxofre? Ué Espera aí Depois que parou A produção de tofu Aqui Liga a exportação Enxofre tem Agora os caminhões Estão trabalhando Olha aí Para livrar essa rampa Para eu começar A levar essa água Lá para cima Vamos ver como é Que está a água Aqui Zerou já Esse lençol freático E esse aqui Estamos a Eita 12 mil Mas tá bom Mas vai dar tempo Vai dar tempo Preciso terminar isso aqui Para que essa água Comece a chegar lá em cima Nas plantações Tem que ter prioridade Essa água aqui O correto mesmo Era eu dar um upgrade Nessa Ué Essa água aqui Vem daqui Tem que dar um upgrade Aqui Senão não vai chegar água O suficiente lá Tem que melhorar A transferência aqui Aprimorar Aprimorar E esse campo Está chegando aqui também Certo Porque essa água Vem daqui E aí vem para cá Vem para cá Está vazio Ah, cliquei no cano errado Vem para cá Aí agora sim Para cá Para cá E aqui ele divide Beleza Aqui pode ser o cano De 200 mesmo Não tem problema não Caminhão não pode chegar Ao destino Por que esse caminhão Não pode chegar ao destino Nenhum Aqui ó O jogo me avisando Que lá embaixo Lá deu ruim O lençol freático Lá embaixo Lá está dando ruim Tem um avisinho aqui Mas tudo bem Manutenção insuficiente E ok Acabou os avisos Muito bom Produtivo episódio Já começaram a limpeza Aqui já Combustível aqui Tudo certo Escavadeiras trabalhando Tem a área de despejo Aqui ao lado Combustível aqui Tudo certinho Coisa linda Já vem para cá Todo o material Cai aqui E aquilo é distribuído Para onde precisar Aqui na base E eu voltei a produzir O ferro Então já deve estar Fazendo manutenção Já agora Nesse momento Já deve estar fazendo Sim 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 É Está faltando ferro Aqui em cima só Mas aqui já entregou Metade já entregou Está resolvido É isso aí galera Finalizar o episódio por aqui Tudo estabilizado novamente Manutenção já voltou a subir A gente se vê no próximo episódio Os buffers de ferro Também voltaram a subir Valeu Falou